A noite era pra lupar Também é que sou da prazer E que estará Eu não vou cantar Eu sei quem é besta Leia com só esquirir 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 Eu sei quem é ele do Eu sei quem é que eu Eu sei quem é mas Eu sei quem é mais Eu sei quem é ele do Eu sei quem é que eu Tchau, tchau. 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 Tchau.